Valmi do Acordeon Na estrada essa solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços a mulher que amo é só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a cozinha, eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando, ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços a mulher que amo é só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços a mulher que amo é só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu ouço no rádio a mesma canção E ficou gravada no meu coração Eu ouço no meu coração